Olha eu aqui de novo, turma. O que eu vim fazer em plena sexta-feira? Bom, seguinte, estamos encerrando a nossa semana de atividades dos saberes. E o que a prof tem aqui para propor para vocês? Dentro do envelope de vocês, numa sacolinha, foi um pedaço assim de papelão. A prof mandou para vocês como uma sugestão de jogo e duas tampinhas. Bom, esse jogo chama-se pedra, papel e tesoura, ou vocês também podem fazer como para ou ímpar. A prof vai mostrar um videozinho bem rápido para vocês, para vocês entenderem como é que se joga. O jogo é jogado por duas pessoas. Por quê? Porque vocês vão fazer o seguinte, uma tampinha fica no gol, cada tampinha fica no gol. E vocês vão fazer assim, pedra, papel e tesoura, tesoura corta o papel. Então, quem tirou a tesoura, avança uma casa. Pode ser para ou ímpar também. Para ou ímpar. Quatro a par. Quem escolheu par, avança uma casinha. Qual é o objetivo desse jogo? Quem é que consegue chegar primeiro no gol do adversário? Mas a prof vai mostrar um videozinho bem rápido para ficar mais fácil o entendimento de vocês. E mais uma coisa. Sabe o que eu queria pedir para vocês? Que vocês gravassem um videozinho. Contando como é que foi a interação de vocês com a família nessa semana. E se quiser fazer um apanhado de tudo que vocês já fizeram até hoje, desde esses momentos de pandemia. Lá em março, quando a gente achou que isso seria uma coisinha de uma semaninha, de 15 dias. E como é que está essa interação? Porque está todo mundo muito grudadinho esse tempo todo. Mas e aí? Como é que foi essa semana de interação? Como é que tem sido a interação de vocês? Mudou alguma coisa? Melhorou? E aí? Conta para mim. Como é que foi essa semana de vocês? Aguardo os videozinhos de vocês. E desejo para vocês um ótimo final de semana. Beijo, beijo. E até mais.